Olá, meus amores do segundo ano! Good morning! A nossa aula de inglês está só começando, tá certo? Mas antes eu quero que você olhe lá para o outro. Olha lá em cima, olha só. O que você está vendo? Hum, teacher, o céu, eu estou vendo o dia, a luz. Pois é, isso mostra para você, para mim, para qualquer pessoa que Deus é maravilhoso, não é? Ele nos deu mais um dia de vitória para que a gente venha fazer o nosso melhor, tá certo? Então, se esforce, faça suas tarefas, participe da web conferência, porque quando você faz isso, você está fazendo uma plantação. Ah, tem uma plantação? Isso mesmo, uma plantação de sabedoria. Semente de sabedoria, ó, vão ser colocadas aqui na sua cabecinha. E quando você crescer, né, seu profissional que você quiser, você vai colher tudo aquilo que você hoje está plantando, tá bom? Vamos orar? Vamos lá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Fica conosco, nos dá um amanhã de bênção. Nós te agradecemos por essa semana que está só começando, Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amen. Amei, meus amores. Hoje a nossa aula não está boa, está delicious. Yes. Deliciosa é pouco, porque hoje nós vamos falar sobre Lunch Time, a hora do... Ah, já sei, tia, do lanche. Errou. Não é a hora do lanche, é a hora do almoço, porque lunch em inglês quer dizer almoço. Sério, teacher? Pois eu não imaginava isso. Pois é. E como é um lanche? Snack, tá certo? Lunch é a hora do almoço. É por isso que agora você vai pegar o seu book na page 68 and 69, 68 e 69. Dá uma olhadinha aí. Você está vendo as crianças na cafeteria. Cafeteria, gente, olha só, é aquele lugar onde as pessoas se servem. É a hora do almoço, não é? Elas vão para um lugar especial. Não é um restaurante, é um lugar chamado de refeitório. No refeitório as pessoas se sentam e vão se servir. E tem aquelas pessoas que já estão esperando elas para poder colocar comida. É como a gente vai num casamento, numa festa, que tem um buffet, né? Só que é um pouco diferente. Ali não é festa, mas sempre tem sim aquelas pessoas para servirem, tá certo? Então vamos a olhadinha aí, ó, quais são os alimentos que as pessoas mais consomem na hora do lunch time, right? Muito bem. Então, ó, pega aí o seu book, que eu vou pegar aqui o meu. E aí todo mundo, ó, se servindo, é a hora do lunch. Então, a moça aqui na página 68, ela pergunta, chicken? Quando ela fala chicken, na verdade ela está reduzindo a frase e ela quer saber se você quer o quê? Chicken. Chicken? Yes. Thank you. Se você quiser, você vai falar yes. Ou você vai falar assim, ó, yes, I like chicken. Mas se você não quiser, você vai dizer assim, ó, no. Thank you. Yes? Porque se você não quiser, você não vai pegar alguma coisa que você não vai consumir, não é? Para depois desperdiçar, jogar no lixo. Yes? Muito bem. Então agora, gente, ó, aqui na page 69, vamos conhecer alguns alimentos em inglês? Vamos lá, olha só. Vamos começar por chicken. 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 Todo mundo já conhece. Yes? Que é o quê? É o frango. Chicken. Muito bem. Temos quem mais? Fish. Fish. Muito bem. French fries. Hum, french fries. Batatas fritas. Olha que delícia. crocantes. Hum, que maravilha. Fruit salad. Fruit salad. Muito bem. Pasta. Teacher, pasta? É pasta. Aqui é o macarrão. Sabia? Vem do italiano, quer dizer a pasta, né? As massas italianas. Pasta é o macarrão. Right? Temos pudim. Hum, pudim. Hum, que delícia. Quem aí adora um pudim? I love pudim. Tem uma semana que eu fiz uma aqui bem gostosa, hein? Que não foi ao forno. Depois eu vou ensinar para vocês. Salada. Salada. Hum, teacher, salada. Yes, salada. Então agora só vocês, ó. Chicken. Fish. French fries. Fruit salad. Pasta. Pudding and salad. Salada. Muito bem, meus amores. Agora na questão number three, eu quero que você marque aí o number one, o número um, onde tem aí, ó. Chicken and french fries. Chicken and french fries. Right? E o number two, você vai marcar onde tem pasta and fish. Pasta and fish. Yes? Todo mundo conseguiu? Eu sei que conseguiram, sim. Agora na próxima page, nós vamos aprender como é que nós falamos. Sim, por favor, e não obrigado. Muito fácil, yes? Olha só. Yes, please. Yes, please. Se alguém perguntar para você se você quer comer alguma coisa e você estiver com desejo, você vai falar, yes, please, por favor. Se não, ó, a cabecinha vai girar, ó. No. Thank you. E agradece, hein? Pois é. Já na question number four, eu quero que você observe aí cada criança. Olha só. Alguém está oferecendo alguma coisa para elas, não é? Então, você vai marcar aí o number one, onde tem, ó, french fries. Aí, onde tem french fries, você acha que o boy, ele quer, ele vai falar assim, ó, yes? Ou ele vai falar, hum, no? Ele vai falar, yes. Olha o movimento aqui da cabeça. Yes. Então, number one, french fries. Tá bom? Number two. Number two. Chicken. Chicken. Procura aí o chicken e coloca lá o number two. Será que esse garoto vai querer chicken? Yes. Ou no? Olha para ele. Hum, ele fez o movimento assim, ó, na horizontal. No. Yes. Number three. Pundin. Pundin. A garota não quer o pudin, então eu quero. Você quer? Hum, so delicious. Yes. Então, ó, pudin, number three. Chora o number four. Fish. Você acha que a girl vai querer um fish assado bem gostoso? Yes. Então, coloca aí, number four, fish. Tá bom? E na nossa última page de hoje, você vai tentar encontrar esses nomes que eu falei até agora. Olha só. Tem fruit salad, pundin, french fries, tem apple, cuidado que tem apple que eu não falei lá, tá certo? Pasta, fish, chicken, salad, e você vai procurar todos eles. Enquanto procura, você vai imaginar quão delicious cada alimento desse é, tá certo? Além disso, além das três páginas do livro, eu quero que no seu caderno você anote pra mim hoje. Depois do almoço, né? Você vai escrever pra mim no seu caderno quais são os alimentos que você consome na hora do lunch. Hum, teacher, será que é chicken, fish? Também tem rice, arroz, beans, que são os feijões. Então, você vai anotar tudo isso que eu quero saber hoje à tarde na hora da nossa web conferência. Tá certo, meus amores? Vou esperar por vocês, ó. A big kiss. Bye, bye.